Só que o André Gaspa, técnico do River Atlético Clube, ele não admite que o River jogou mal, que o River jogou pessimamente. Vamos conferir. Eu sei que vocês, a própria torcida também, esperam um placar elástico todo jogo e não é assim. A gente conhece futebol, já está no futebol há muitos anos, sabe que tem dias que as coisas não funcionam da melhor maneira possível. A equipe começou ali até que bem e depois o time deles procurou se espelhar, o time deles estava bem fechado, eles sabiam que vinham jogar para uma bola, tinham dois jogadores bem rápidos na frente ali e a gente não estava conseguindo criar. Depois no segundo tempo a gente melhorou um pouquinho, eu mudei duas vezes o nosso esquema tático, na verdade, saí de um esquema, mudei para outro e as coisas foram melhorando um pouquinho, tivemos um pouquinho mais de volume no segundo tempo. E acho que está de parabéns todo mundo, o time que quer chegar a isso, é acreditar os 90, os 100 minutos se for o caso. E foi o que aconteceu hoje e saímos vitoriosos aqui com os três pontos, que foi o mais importante. Agora a classificação da Série D, a gente não viu ontem, vai ver agora a classificação como é que está aí, Maranhão liderando com 12, River 10, Tocantinópolis 10, Motoclube 9, Autos 8, Fluminense 8, Cametá 4 e Águia de Marabá também 4. Todo mundo aí, até quem está na lanterna, Águia de Marabá com chances de classificação e vai começar agora o segundo turno da Série D do Campeonato Brasileiro.